Olha para essa câmera agora, olha isso, olha essa qualidade, você viu a mudança de cor, sentiu? Olha esse microfone estourado, fala a verdade, você estava com saudade, né? Então, agora a gente está de volta, Mazo Show de volta e Mazo Retro, muito tempo aí, Mazo Retro estará de volta aqui nesse canal. Cara, tem muita coisa boa, porque só coisa ruim não dá, se você conhecia Mazo Show Mazo Retro, fica aí com a gente. Se você não conhecia, você está na bad, sua mulher te largou, você perdeu o emprego e você quer deixar tudo ainda pior, é só se inscrever aqui. Mas dessa vez, obviamente, vai ter umas coisinhas melhores aí, porque, puto que pariu, né? A gente já tentou várias vezes fazer só bosta e nunca deu certo, então, dessa vez vai ter umas coisas bacanas, eu acho, beleza? Acho que é isso, então, tem que dar, tem que pedir para não, dá, se inscreve aí, cara, sabe, faz aí, faz aí, aperta os botões aí, tá? Eu tenho meio vergonha de pedir para se inscrever no canal, obrigado, gente, se você, tá, acho que é isso. Se você ficar com dúvida aí, qualquer coisa, manda uma mensagem aí, tá bom? Hum... 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 Hum...